A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu bem, me dê a mão que eu vou te levar Sem carro e sem medo pro guarda multar Meu bem, me dê a mão que eu vou te levar Sem carro e sem medo pra outro lugar Bibi, Bibi, Bibi Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista Se você para o carro pode te pegar Bibi, Bibi, Bibi Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Os chicos vão expressar, vão pintar Eles pintem Depois de haver visto a obra de Bernie E de sua escola Não pare na pista É muito cedo pra... O sea, que os chicos pintem Naturalmente é a primeira vez Pero... Eu sou bem Confias em seus chicos? Sim, totalmente Têm pasão por pintar Não pare? Não pare Não pare Não pare Não pare Não pare Não pare na pista Não pare na pista Não pare na pista É do segundo grado Ah! Participamos mirando Muito intrigado E te imaginava que isto ia ser assim? Não Não Agora... Não viste nada? Não viste nada ainda? Não, não, não Escuchávamos ensaios E estávamos muito intrigados De tudo isto Porque imaginais Mis alunos são muito chiquitos Intrigados por tudo o que veiam E... Pense que vão participar como espectadores Muito, muito... Muito intrigados Ele é o profe de música Mas hoje vai adaptar tudo o que é eletrônica Recreo Bibi, Bibi Não pare na pista Olá chicas, como estão? Bem? Se sentem bem? Sim Sim Seguro? Bibi Fum Fum Yeah Se você para o carro pode te pegar Você me xingando De louco pirado O mundo girando E a gente parado Meu bem me dê a mão Que eu vou te levar Sem carro e sem medo Pro guarda multar Meu bem me dê a mão Que eu vou te... Já estamos? Está tudo com o final e tem Está tudo listo Para os chicos Nós vamos pro prédio Bibi, Bibi, Bibi Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Não pare na pista É muito cedo pra você se... Não pare na pista É muito cedo pra... Não pare na pista É muito cedo pra... Muito obrigado Muito obrigado Demais... Venda a toda a gente que estamos esperando Demais de trabalho Espero que eu... Muito obrigado Venda a toda a gente que estamos esperando Sim, eu não vou morrer o buque, mas sabe ver... O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Quem te peinou? O que aconteceu? Estou nerviosa. Eu não te digo ver muito porque ela vai... De 100 mil pessoas... Estou acostumbrada. Ustedes? Nervios. E você se imaginava que isso ia fazer? Eu não pinto tanto. Quem te pintou? Eu? Min mãe. Tinha ganas de seguir fazendo circo? Sim. Conseguiu? Eu tenho que fazer das metal, então eu vou prender as tráqueças do cabelo. Ai nem rodando como ela já estava um Rodo infantil. Foi a pergunta exatamente porque ela foi criada pela própria época do vida da pareceu escolher por cá tem razão. Isso você não gesticou. Eu gostaria que os pais veem que não passam somente por o que é o conteúdo, mas que é outra forma, que a parte artística é tão importante como a outra, quando veem a produção que eles fizeram realmente. Vos viste algo de produção dos chicos? Ah, eu estive vendo. E que te pareció? Bárbara. Foi bom, lastima o calor para estar aqui. Se você para o carro pode te pegar, não parem na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Amor não desista, se você para o carro pode te pegar, é muito cedo pra você se acostumar. Eu entendi, eu entendi esse momento. Muito bem! Se você para o carro pode te pegar, não parem na pista, é muito cedo pra você se acostumar. Se você para o carro pode te pegar, você me xingando de louco pirado. O mundo girando e a gente parado, meu bem me dê a mão que eu vou te levar. Não, eu estou feliz. Porque, contame ou por que estás feliz? Eu estou feliz porque estou vivendo golpes de lago. Por que? E porque, que sei eu, porque me encanta todo isto e porque também em outro momento eu vivi eu. Hacendo que? E fazendo fiestas, muito profe de educación física, fazendo fiestas na escola de 15 anos. Assim que, coreografias, trabalhei em gimnasio com niñas, assim que isso é como que, não sei, me gosto muito. E o gosto da fora também, o gosto muito. E como mamã também, porque tenho uma dica que, 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 que baila. Tu hija é a melhor do colegio na que baila? É, eu acho que sim, é a melhor, é um técnico, é o regressor, porque não sabe a minha mãe. É isso, não, não, não. Não pare, não pare, não pare, não pare na pista, não pare na pista, não pare na pista, é muito cedo pra... Eu me esperava tanto, nem eu e eu, me encanta, me gosto muito. A parte, eu os vejo quando passamos com os chicos, com os cintas, com todas as masterworks, me encanta, me encanta o circo, a mi. Me gusta o circo. Ah, sim? Eu espero que esta noite esteja com as fotos que você não te veia. Você as faze você, não te avisaram? Não. Ah, sim, as faze você. Amor não desista, se você para o carro pode te pegar. Vivi, fã, 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 yeah! Se você para o carro pode te pegar, você me xingando, te oco pirando. Muito bom, porque é algo que a gente gosta, nos motiva, nos motiva. E hoje... Muito bom. Participam todos, todos por igual, então, ninguém queda fora. Meu bem, me dê a mão, que eu vou te levar. Sem carro e sem medo, pra outro lugar. Bibi, 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 não pare na pista. É muito cedo pra você se acostumar. Amor não desista, se você para o carro pode te pegar. Bibi, 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 action Thatimos. 대�ands related to our online Obrigado por nós. Felicitação ao chico, por todos os vídeos. Como estão? Por o poder que nos ofereciam a cada momento, a energia que nos transmitem. E, bom, graças a todos os papéis que colaboram, desde a família Borna, que é muito pesado, o papá de Ned Ramiro, que nos passou música, a Sr. Imi Jorge, que é um grupo de folhas vecinas, graças a todos os papéis que usamos a charla para entrar lá. Graças a cada uma das séries que colaboram, ao Sr. Fabi por a honra com a actitude. Olha que hermoso música que saiu, a escritura do chico dos pintores. Máscara! A Profesor 1 com a cumbia, ao Sr. Marce, bueníssimo! A Mariana, a minha mulher com a máscara. Graças a todos e muitas graças especiales, a Laura de Cuba, de Circo de Acción, que por trabalho com o cumbia, é muito importante. Aplausos! 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 Obrigado.